olha que interessante e isso vai se conectar com o que a gente vai falar aqui até agora o comitê e o subcomitê seleto já descobriram como o FBI trabalhou com o governo estrangeiro para facilitar a censura da liberdade de expressão dos americanos, por exemplo ou seja, não é a primeira vez que o FBI faz isso em 2022, o FBI a pedido de uma agência de inteligência ucraniana, sinalizou para empresas americanas de mídia social as contas autênticas de americanos incluindo uma conta verificada do Departamento de Estado dos Estados Unidos e contas de pertencentes a jornalistas americanos a recente divulgação do FBI levanta preocupações sobre se o FBI está novamente ajudando a facilitar os esforços de censura de um governo estrangeiro o FBI facilitando os esforços de censura de um governo estrangeiro brasileiro, aí diz a carta a liberdade de expressão inclusive a liberdade de expressão em plataformas digitais é parte fundamental e necessária de sociedades democráticas e justas portanto, para entender a natureza e a extensão das interações do FBI com o governo brasileiro em relação aos seus esforços de censura e para auxiliar o comitê em sua supervisão pedimos a você Christopher Wray, diretor do FBI que forneça os seguintes documentos e informações um, e aí que a cobra vai fumar todos os documentos e comunicações entre funcionários do FBI incluindo, entre outros o adido legal do FBI no Brasil a sede do FBI e o escritório de campo do FBI em Miami porque é onde eu estou referindo ou relacionados a ordens, demandas ou mandados do TSE ou do STF brasileiros relativo à suspensão ou remoção de contas do X, Rumble ou qualquer outra plataforma de mídia social todas as ordens secretas do Xandão estão sendo intimadas a serem apresentadas isso aqui, pessoal todas as outras plataformas digitais imagina quantas pessoas foram censuradas no YouTube, no Facebook e no Instagram então, se isso for à tona talvez a gente tenha colocado nesse momento o Google também na briga então essa briga, essa bola de neve ela vai aumentando a bola de neve vai só aumentando todos os documentos e comunicação entre o FBI e órgãos do Poder Executivo incluindo o Departamento de Estado e Embaixada dos Estados Unidos no Brasil referindo-se ou relacionando-se a ordens, demandas ou mandados do TSE no Brasil ou do Supremo Tribunal Federal relativo à suspensão ou remoção de contas no X, Rumble ou qualquer outra plataforma de mídia social qualquer outra todos os documentos e comunicação entre o FBI e o governo do Brasil referindo-se ou relacionando-se a ordens, demandas ou mandados do Tribunal Superior Eleitoral no Brasil ou do Supremo Tribunal Federal relativo à suspensão ou remoção de contas na X, Rumble ou qualquer plataforma de mídia social por favor, forneça esses documentos o mais rápido possível mas não depois das 17 horas do dia 4 de junho de 2024 ou seja, 15 dias depois de acordo com as regras da Câmara dos Representantes o Comitê Judiciário tem jurisdição para conduzir a supervisão de assuntos relativos à liberdade civis para informar sobre possíveis reformas legislativas além disso a resolução número 12 da Casa autorizou o subcomitê seleto do Senado sobre a armonitização do governo federal a investigar abre aspas questões relacionadas à violação das liberdades civis dos cidadãos dos Estados Unidos se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto entre em contato com a Comitê entendam a Casa caiu entendam o que isso significa o Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos da Casa dos Representantes está abrindo a caixa preta da cooperação semiclandestina entre o Xandão e autoridades de outros países como o FBI na verdade entre todo o STF e o TSE e o FBI ora vejam isso é fundamental porque a reportagem do David Agabe muito bem feita mostrou como veio do FBI todo o framework de combate à desinformação usado pelo TSE até antes do Alexandre e eu denunciei esse caso na minha audiência agora a gente tem finalmente a possibilidade de ter acesso a esses documentos lembram?